Bola com o Passo Fundo, já ficou com ela por ali o Daniel, é o Farinha, Farinha com o Gabriel, Gabriel para o Douglas, gol! Gol! É do Passo Fundo, Douglas Beixo, bateu lá da direita, cruzada, a bola foi rasteiro no cantinho, quando o Rubão foi para a bola, ela já estava lá dentro, para abrir o marcador, tem dois minutos para isso, para jogar com a mais, aí a bola com o Tic, até o Pedro, Pedro com o Tic, agora vai ser a vez do Passo Fundo se defender como pode, lá vem Portuguesa, gol! Gol! Tiago Gama! A bola trabalhada lá no ataque, sobrou para ele, soltou o pé, a bola foi para o fundo da rede, o Ângelo foi lá, mas já era tarde, vem aqui o Murilo, rolou de lado, até o Ian, lá na direita, olha o toque, recolhe, recebe pelo meio, chega, fraco demais, a bola na mão do Rubão, bola com o Murilo, ganhou, e lá vem contra-ataque, agora quem sabe dá, sobrou com o Ribeirão para fazer, gol! É do Passo Fundo! Numa bola de ataque rápida, do Passo Fundo, o toque pelo meio, Ian chegou, bateu para fazer, dois, Passo Fundo, um Portuguesa, está na frente, outra vez o Passo Fundo, jogada rápida, hein professor? Já está aqui o Gui de novo, como o homem de opção de goleiro linha, olha ali a marcação para cima do Tic, e bobeou, Matheus, vai fazer, bateu! Gol! Dá, do Passo Fundo, Matheus Gaúcho! Roubada de bola aqui no setor de defesa, o Matheus foi para cima, poderia ter tocado, preferiu bater para o gol para fazer, três, Passo Fundo, um Portuguesa! No ano vai ao 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 A CIDADE NO BRASIL